Bem-vindo ao ecossistema Casa Jardim. Uma combinação perfeita de segurança, tecnologia, bem-estar e sustentabilidade. Um horizonte de vida completo que se abre para você agora. Casa Jardim é um alto padrão exclusivo e diferenciado em todos os aspectos e em todos os níveis. Desde o seu subsolo amplo e extremamente prático em cada detalhe. Passando pelo térreo, onde sua vida começa a ganhar ares mais amplos e arejados. O lugar em que o living e o jardim se integram, resultando em um estilo incomparável de viver bem. Subindo ao primeiro pavimento, você e sua família encontrarão o conforto, a praticidade e privacidade que desejam e merecem. E agora, você chegou ao seu rooftop, o topo da sofisticação e o ápice do bem-estar. Aproveite cada momento. Casa Jardim é um conceito único que proporciona o estilo de vida mais exclusivo de São Paulo. Escolha o seu nos melhores bairros da capital e viva novos horizontes todos os dias.